Hoje eu trouxe mais um vídeo pra vocês de faça você mesmo E pra esse vídeo a gente vai precisar de uma caixinha de leite Você vai começar fazendo vários recortes pra facilitar você cortar ela do jeitinho que a gente precisa pra fazer essa peça Eu gosto bastante de utilizar caixinhas de leite pra fazer artesanato Porque a parte de dentro é bem lisinha Então isso permite que a gente fique com uma peça com um acabamento excelente No final a sua caixinha precisa ficar desse jeitinho aí Mas você ainda vai dar uns picotes nas laterais Não pode ir até o final, tá? Porque a parte de baixo a gente vai ter que dobrar pra fixar Feito isso a gente vai pegar uma régua, medir toda a extensão desse retângulo do meio e marcar no meio Precisa marcar no meio embaixo e em cima Isso vai garantir que o nosso triângulo fique bem certinho Depois disso a gente vai começar a fechar e ajustar a nossa caixa pra ficar no formato que a gente quer a nossa peça Eu gosto de fixar tudo com fita crepe Que facilita tanto na hora da fixação quanto na hora da remoção pra poder tirar essa peça daí de dentro Não esquece de fixar todas as partes que você acha que tem algum furinho e que pode vazar o gesso Isso vai te ajudar a ficar com acabamento mais fino e você não precisar fazer todo o processo de lixar essa peça depois Na lateral você vai precisar ajustar até o ponto que você marcou ali no meio E aí você fixa a fita crepe tanto na parte de baixo quanto na lateral Fecha bem esse espacinho que tiver entre as duas partes Você vai repetir o mesmo processo do outro lado Ah, e não se esquece também de fixar na parte de cima Porque por ali também pode vazar gesso E prontinho, nosso triângulo tá pronto Agora a gente vai preparar o nosso gesso E não se esquece que antes de aplicar o gesso Você precisa aplicar uma camada de óleo, de vaselina líquida ou de vaselina sólida Pra garantir que esse gesso não cole Com esse material é difícil dele colar Mas assim você garante uma peça com acabamento melhor Ah, muita gente me pergunta a mistura do gesso Quanto de água pra quanto de gesso Geralmente isso vem escrito no pacote Mas eu costumo deixar o gesso numa consistência de mingau E aí eu faço no olho mesmo Mas tem gente que diz que é a mesma proporção de água pra mesma proporção de gesso Aí você vai testando até ver a consistência que te agrada mesmo pra fazer suas peças Eu utilizo um canudinho e vou assoprando pra tirar as bolinhas também Isso ajuda a ficar num acabamento ainda melhor É a parte mais chata e mais difícil Que é esperar todo esse gesso secar Depois disso é só a gente ir removendo com cuidado a fita crepe Pra gente poder tirar a nossa peça Peça já desenformada e seca A gente vai aplicar uma ou duas camadas de base acrílica Aí vai do seu gosto, tá? Eu prefiro aplicar duas pra tinta ficar bem bonita e bem nítida Muita gente me pergunta por que eu utilizo a base acrílica E a explicação é que ela é super indicada Antes de realizar a pintura em materiais porosos Como é o caso do gesso Se você não aplicar essa camada Você vai aplicando tinta e vai vendo que vai absorvendo E a cor não fica bonita do jeito que fica depois da base acrílica Depois de pintar com a tinta acrílica vermelha Eu cacei um galinho que eu tinha aqui Arranquei uma lasquinha pra fazer o nariz do nosso Papai Noel Agora eu apliquei mais uma camadinha de base acrílica Pra eu poder vir com a tinta branca Isso vai ajudar a não ficar misturando as cores ali Por conta do tom de baixo Agora me diz aqui Você não achou que eu ia fazer uma árvore de Natal? Então, te peguei Fiz logo um Papai Noel Depois de posicionar o narizinho Foi só aplicar um pouquinho de cola Você pode utilizar cola instantânea Mas eu gosto bastante daquelas colas lantejolas Eu achei que tava faltando um detalhezinho no nosso Papai Noel Então raspei um pouco de giz pastel seco E apliquei ali nas laterais Pra fazer um sombreadinho Você pode aplicar tanto com pincel quanto com dedo Aí eu tô falando isso pra vocês Que são essas duas formas de aplicar E depois eu taquei o giz ali na lateral mesmo Confesso que o resultado me agradou muito mais Feito isso, eu ainda achei que tava faltando alguma coisa no nosso Papai Noel Aliás, esse chapéu tá muito basiquinho, gente E foi aí que eu resolvi utilizar a tinta metalizada dourada Acrescentei umas estrelinhas Umas bolinhas E pronto Agora sim, o nosso Papai Noel tá prontíssimo pro melhor Natal de todos Ah, e dessa vez eu resolvi fazer assim Gravar um vídeo mais longo Pra jogar numa rede social Onde vocês consigam acompanhar o processo mais lentamente E até, quem sabe, fazer juntinho comigo Já nas redes dos vídeos mais rápidos Eu vou dar uma encurtada Então, ó Fique esperto E não deixa de me acompanhar em todas as redes Assim você escolhe aqueles vídeos que você quer fazer mesmo E pega ele num processo mais lento E os vídeos que você só quer admirar mesmo Você pode assistir lá nas redes dos vídeos mais rápidos Não deixa de me seguir e ativar as notificações Com esse mesmo molde Eu ainda vou trazer pra vocês Outras formas de fazer decoração de Natal E aí Tá aprovado o nosso Papai Noel?